Oi, papuxas! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Gente, eu sei que vocês já me viram com essa cara aqui na outro vídeo da terça-feira, mas tudo bem. Porque eu falei com vocês que eu ia mostrar e eu ia continuar gravando porque a pessoa está muito sem tempo pra vida. E se vocês quiserem ver, já tem que me ver com a mesma cara, tá? Você dá uma olhinha. Beleza, beleza. Eu vim testar pra vocês hoje um produtinho que é esse daqui, que me pediram pra testar. E eu vou mostrar pra vocês a diferença desse produto aqui. Tá passando com a mel, eu tô orando a Deus pra esse barulho não sair aí no vídeo, mas vai sair e você já me pergunta. É o iluminador da Bel Angel. Bel Angel, Bel Angel. Independente de como você fala, não importa. O que importa é você ter esse produto. Seguinte, você já sabe, né? Se inscreve no canal, me dá seu joinha, me segue nas redes sociais e vamos ser amiga. Esse iluminador eu paguei nele... Quanto que eu paguei nele? Eu paguei 18, 16 reais por aí. Mas eu sei que você encontra ele de 12, de 14. O preço varia de acordo com a sua cidade. Eu vou comparar ele com o... Eu vou usar... Eu vou fazer um resenha hoje dele. Vou mostrar ele, o efeito dele e tal. Eu trouxe em nada. Eu só tô com base, pó normal que eu uso e tal. E depois eu vou comparar ele com o outro que eu tenho, mas esse vai ser coisa pra outro vídeo. Beleza, beleza. No de hoje eu vou mostrar esse review dele, que é um iluminador que eu tenho usado bastante. Ele fala que é duo iluminador e bronze. Só que eu acredito que ele é só iluminador. Ele não tem nada de bronze. Eu não bronzei a nada. Ele vem nesse caixinho, nesse potinho que ele é muito prático. Assim, tá? Aqui. Ele é marmorizado. Ele lembra muito o da Natura. Que é, inclusive, o produto que eu vou comparar com ele depois. Que o da Natura é 48, por aí. Que o da Natura já é um dupe de... Do... Do... Mineralize. Acho que é assim que fala da mate. Que é cara que nós não tem acesso. Que é cara, né? Nós isso é coisa de pobre. Mas, enfim. Vamos testar. Vou usar aqui. Você pode testar mil coisas pra passar. Eu gosto de passar com o pincel leque. Eu tenho esse fofão grandão. E eu tenho ele pequenininho. Os dois dá. Só que como um é maior, o outro é menor. O maior pega mais, o menor pega menos e blá, blá, blá. Então, vamos lá. Eu tô de cabelo natural, você já viu. Não é lá no outro vídeo, você já deve ter visto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o pincel. Vou aplicar aqui. Igual eu faço. Vou pegar o iluminador. E eu vou passar ele desse lado aqui. Eu vou dar um zoom pra vocês possam ver direitinho. Eu vou aplicar. Quem não odeia esse zoom? Quem odeia quem odeia esse zoom? Levanta as mãos! Oh! Eu odeio! E você? Vocês amam? Eu sei. Agora eu vou aplicar ele aqui, ó. Quando passa, olha aqui, não tem nada. Aqui só tá a base, ó. Ele já dá um efeito bem bonitinho. Um glow bem naturalzinho. Ele é muito... Ele fica muito natural. Ó. Vocês tão vendo? Ele dá um... Um iluminadorzinho bem natural, gente. A minha base tá craquelando. Essa base da Ruby, que ela tá me matando. Eu amo essa tá me matando. Vou aplicar mais um pouco. Olha, ele dá um efeito bem bonito na pele. E agora eu vou aplicar do outro lado o iluminador. Só que eu vou dar pra vocês uma dica, que é molhar. Molhar mesmo com água. Se você tiver água termal, melhor. Se você não tiver água normal. Se não, passa cuspe mesmo. Peraí, eu vou beber água. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pouquinho de água. Pouquinho. Eu não vou enfiar minha linha. Então, eu tenho um pouquinho aqui separado. E vamos molhar o pincel bem pouquinho. Molha o pincel bem pouquinho. Vocês tão vendo que tá um pouquinho molhado aqui. Eu vou vir no iluminador. Dar uma raspadinha bem de leve, tá? Só pra o pó ficar solto. Porque se eu passar o pincel molhado aqui, ele vai endurecer. Vai pedrificar. Então, eu passo aqui. Com o pincel... Com o... Os pósinho soltos. Eu vou pegar com a parte molhada. E agora eu vou aplicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma escurecida aqui na câmera. Peraí, deixa eu ver. Bom, parece que eu escureci até demais. Tá super saturado, né? Vou aplicar aqui pra ver como é que fica. Pra ver, não. Pra vocês verem como é que fica, né? Porque como fica, eu já sei. Olha como ele... Como com o... O pincel molhado, o iluminador fica muito mais potente. Vocês tão vendo esse brilho voltando aí pra vocês? É do iluminador. Que daqui já não volta tanto. Então, eu notei que quando eu molho o pincel, eu tenho um efeito muito mais bonito do... Olha como que fica o iluminador. Tá vendo a diferença? Só o iluminador. E o iluminador com o pincel molhado, ele tem um efeito. Então, caso vocês queiram potencializar o iluminador, vocês podem molhar o seu pincel, tá? Não precisa ser exatamente esse pincel pra passar. Vocês podem utilizar outro pincel. Mas vamos lá as minhas observações sobre este produtinho. Eu acho que é um produto com custo-benefício muito bom, tá? Porque ele é baratinho e ele realmente é potente. Ele fica assim, você olhando, eu tô olhando aqui pro espelho, tô parecendo um lofote. Porque tá brilhando. Até na parte aqui que só tá ele. Eu gosto de usar ele, só ele, no dia a dia. Porque eu gosto do iluminador. Eu acho o iluminador uma coisa linda. Então, no dia a dia, eu gosto de passar iluminador. Então, no dia a dia, eu uso só ele. Só que quando eu quero dar uma potencializada nele, eu molho o pincel e dar esse efeito aqui. Olha. Olha, parece que tem uma luz saindo, minha pele escaldada. Não é? Que coisa que é mais linda. Que coisa mais linda. Então, eu gosto desse efeito aqui dele, do iluminador, sabe? Molhado. E eu gosto dele aqui. Então, assim, de custo-benefício. Eu tenho ele e tenho o da Natura. O da Natura foi 48. Então, eu fico morrendo de dó de usar. Porque, cara. Só que eu tenho que usar porque isso é pedra. Eu amo, eu simplesmente posso dizer que eu amo esse iluminador da Belly Angel. Ele é barato. Ele tem um efeito muito bom. Ele ilumina bem a pele. Tanto com pincel molhado, como com pincel seco. Então, eu gosto dele. E eu acho que, assim, dos produtinhos que a gente ama. Do bebê. Eu acho que a gente pode incluir ele. Então, assim. Desses produtinhos que eu sempre indico pra vocês aqui. Ele é um dos que eu me indico, sim. Ele dura o dia inteiro, tá? Eu já usei ele. Passando pra ir na reunião. Pra quem não sabe, as outras pessoas não me dão. Então, a minha reunião é às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã a gente vai lá pro salão. Então, eu passo cedinho. Ou 7, 8 horas. E, às vezes, eu fico o dia todo. E ainda tô com o iluminador. Então, ele dura bastante. Ele adere fácil a pele. E, às vezes, eu uso ele até como sombra. Então, ele é 1.001 utilidades. Ele é Bombril. Devia trocar Belly Angel para Bombril. Porque é o que ele é. 1.001 utilidades. Agora, eu não sei o quanto ele tá na sua cidade. Mas, eu não pagaria mais do que R$25,00. Porque eu acho que já tava usando, né? Por que R$25,00, né, gente? Porque, às vezes, o da Natura tá de promoção nessa média aí, R$34,00 e tal. E eu não sei. Eu vou comparar ainda os dois pra ver como fica. No próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês a comparação deles, tá? Mas, eu gosto desse. Recomendo. Na verdade, os produtos da Belly Angel também agradaram bastante. Ó, eu tenho o primer. Eu tenho o iluminador. Belly Angel. Angel. Eu tenho paleta. Eu tenho um monte de trem dela aqui, né? Então, eu tenho gostado da marca. Eu não tenho nada pra reclamar, não. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Me conta o que vocês acharam dessa dica, desse produtinho. Vocês já conheciam, se não. O que vocês acharam aí? Se vocês acham que vale a pena comprar, me fala outro produto pra eu trazer aqui pra vocês, tá bom? Antes que eu esqueça, o batom que eu tô usando é o da Tango. Ele não tem numeração, tá? Ele é mate, assim, embala. E ele é lindo, maravilhoso. Happy Men. Olha que lindeza, gente. Eu amo esse batom. Ele não tem mesmo, gente. Nem marca, nem nada nele, tá? É... Nem nada. Eu sei que é da Tango que eu vou comprar. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não reparem a minha naturalidade aqui, que eu tô fazendo resenha ainda de um produtinho pra vocês. Tá vendo? Tô de cabelo natural. Tô de sarará armado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e tchau! 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 Tchau!